Bem, a semana é decisiva para a nova Previdência na Câmara dos Deputados. Os parlamentares vão tentar votar hoje a proposta na Comissão de Constituição e Justiça. E quem acompanha lá é a repórter Selma Dias, a nossa setorista de Congresso. Selma, bom dia para você. Será que essa proposta avança hoje? Oi, Carla. Bom dia para você e para todo mundo. Olha, o governo está confiante, acredita na aprovação da admissibilidade desse texto lá na CCJ da Câmara. Mas para chegar a esse consenso foi preciso construir um novo acordo com os deputados do Centrão, que tem maioria na CCJ, ajustando ali o parecer que já havia sido apresentado pelo relator, o deputado delegado Marcelo Freitas. Nas negociações de ontem, a equipe econômica atendeu a pedidos dos deputados e decidiu retirar quatro pontos da proposta. Entre esses pontos estão aí o fim da multa de 40% do FGTS na demissão de trabalhadores já aposentados e também o ponto que dava exclusividade ao Executivo Federal para alterar as regras, então, da Previdência. A líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, classificou aí esse recuo do governo como inteligente porque pode acelerar a tramitação lá na CCJ. A oposição não participou desse acordo, portanto, deve usar a mesma estratégia que vem utilizando, que é de obstruir os trabalhos, apresentando requerimentos e questões de ordem para dificultar, então, a aprovação. Mesmo assim, o governo acha que dá para vencer essa obstrução. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, nas negociações de ontem, entendeu que os partidos aliados já estão convencidos da necessidade dessa reforma e que essas alterações não vão comprometer a previsão inicial de economia que ultrapassa aí um trilhão de reais, um trilhão de reais aí em 10 anos, mantendo-se assim o ajuste fiscal. Vamos ouvir, então, o que disse o secretário. A maior parte dos partidos que estão alinhados com a pauta estão convencidos da necessidade de ultrapassarmos essa etapa. É possível algumas modificações, mas como eu já disse anteriormente, por isso que eu falei que não há nenhuma novidade de que não haverá impacto fiscal e nem se mexerá na espinha dorsal do projeto no que tange à questão previdenciária.